Fala, Cabeça Pensante! Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. O canal onde eu gosto de trazer conteúdos bons, conteúdos exclusivos, conteúdos que realmente farão você evoluir, se tornar uma pessoa melhor a cada dia. É como eu falo, seja o teu melhor a cada dia. Se você fizer isso, já está tudo certo, Cabeça Pensante. A evolução é um passo por vez, um passinho por vez. E hoje eu quero falar sobre a neurociência da aprendizagem. Quem me acompanha sabe que eu sempre estou trazendo algo relacionado à neurociência, à nossa capacidade cognitiva, à nossa capacidade mental analisar quem somos nós na hora de fazer qualquer tipo de realização de meta. Igual eu falo, aqui não é só para concurso público, é para OAB, Enem, qualquer tipo de prova, né? Eu tenho aluno até de faculdade que faz cronograma comigo, monta e, meu irmão, é isso. É uma rotina de como se estudar. Não pode enlouquecer. Eu não enlouqueci, né? Você não vai enlouquecer. Então, se liga que hoje eu quero trazer a parte da neurociência para os nossos estudos, tá? Cabeça Pensante. Algo bem simples, algo bem básico, mas que a gente precisa entender, tá? O que acontece? Vamos descobrir como que funciona dentro da nossa cabeça, né? O nosso cérebro é como se fosse uma máquina, né? Ele processa muitas informações. Desde a hora que você abre o olho, você está processando diferentes tipos de informações, porque são captadas através dos seus sentidos, né? Todo tipo de sentido que você tem, você está captando informações. E essas informações, elas buscam conexões neurais, né? Para criar estímulos, para a gente entender. Por isso que você lembra de um cheiro, você lembra da sua infância. Você fala, hum, que cheiro de bolo que lembrou do bolo de minha avó. Aquele cheiro da comida que lembra a comida de quando você comeu em tal local. São associações onde sua gavetinha lá no seu cérebro é aberta. Mas como que eu abro essa gavetinha? E é isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente relaciona a neurociência com o nosso estudo, com a nossa rotina, com o nosso cronograma, com o nosso dia a dia, tudo facilita, tá? E eu quero falar para vocês sobre alguns neurotransmissores primeiro, antes de adentrar no que a gente precisa fazer. Porque a gente precisa conhecer alguns neurotransmissores presentes na nossa vida. Então, eu associei alguns muito importantes relacionados ao sono, à motivação, à recompensa, ao estresse, porque é aquilo que eu sempre falo para quem está me acompanhando, né? A gente tem que dormir, a gente tem que ter o controle emocional relacionado ao estresse, por causa da ansiedade e muito mais. Então, se liga, tá? Tem um neurotransmissor chamado acetilcolina. É bem difícil. Acetilcolina, tá? Ele é encontrado em diversas partes do sistema nervoso. Desempenha um importante papel na transmissão de sinais dos neurônios. Sabe a sinapse, sabe? A sinapse das funções motoras, sinapse cognitivas de memória. Sinapse são as junções ali de um neurotransmissor falando com o outro. E às vezes quando a gente perde esse caminho da sinapse, é aí quando a gente fala O que eu ia fazer mesmo? Entende? Então, a gente precisa estar realmente unido nisso aí. E no sistema central, ele desempenha uma função cognitiva que inclui o aprendizado. Porque tem essas conexões, né? Tem essas conexões que eu acabei de mencionar. E isso vai me ajudar o quê? Na atenção, na memória. Porque se eu estou fazendo o processamento dessas informações e estou fazendo a ligação, o meu cérebro está realmente fixando. Então, está envolvido, tá? Está envolvido todo, todo, todo um processo que chama memória de curto prazo. Então, esse processo, ele é muito importante porque ele está no nosso hipocampo. Essa memória de curto prazo que depois eu quero fixar ela, que jogar ela para o meu... O meu córtex central, onde realmente vai ficar fixado. Por que você não esqueceu de como se anda de bicicleta, né? Algo nesse sentido, assim. Por que você lembrou daquele cheiro, daquela comida, como eu falei antes? Então, esse neurotransmissor, ele é responsável dessa memória de curto prazo e também de longo prazo. Só que para eu transformar em longo prazo, eu preciso associar mais coisas aí para que realmente a retenção fique mais... se torne mais plástica, né? Mais sináptica. Que é a capacidade do meu cérebro de modificar as forças das conexões entre os neurônios e as respostas à minha atividade neural. Beleza? Uma que eu falo também para vocês direto. Eu falei no vídeo passado, sempre estou falando sobre esse poder da dopamina na nossa vida, né? Esse poder muito importante desse neurotransmissor. A dopamina, você tem que saber lidar com ela, controlar ela. Ela é muito importante. Tem pessoas que fazem jejum aí. Faz jejum dopaminético. Jejum de dopamina. Então, você tem noção de como que é importante? E é isso que eu quero trazer para você. A dopamina associada às funções, tá? Do movimento de humor, de regulação, de motivação, de recompensa. Desempenha um papel crucial, né? Motivação e resposta à recompensa. Qual é a minha motivação? O meu futuro, né? Trabalho, a minha nota 10, a minha OAB. Essa é a minha motivação. É o que eu quero, né? É o que eu quero, tá? Ah, mas ela é recompensa. Eu não vejo disso. A minha recompensa eu vejo como recompensa diária, tá? Tem pessoas que pensam diferente. Eu, eu, não penso assim. Eu penso que a minha motivação é lá. A minha recompensa é a recompensa diária do que eu fiz hoje. A minha recompensa, eu vejo o seguinte. Quando eu estou começando a estudar e atingir alto desempenho. A minha recompensa é o meu nível subir. Para mim, não é a minha motivação. Isso já é a minha recompensa. Minha motivação maior está lá, ó. Está no final o meu nome no diário oficial. Não deixa de ser a sua recompensa. Ok. Mas o que você quer buscar, está lá. Então, eu analiso como a minha maior motivação é o que eu quero no final. É o final do meu objetivo. O final de atingir minhas metas. Aquele meu objetivo final. Então, eu penso dessa forma, tá? É a minha forma de pensar, o meu cérebro. São os controles que eu tenho entendendo a minha atividade cerebral. Os neurotransmissores são os mesmos, tá? Eles fazem e desempenham atividades neurais. Eu só estou trazendo funções de cada um e como a gente consegue lidar. Lógico que a tua individualidade é diferente da minha. E os seus motivos de pensar, de querer, são diferentes dos meus. O que eu não quero que você tenha é um nível baixo de dopamina. Que quando a gente está com nível baixo de dopamina, a gente tem a sensação de quê? De que a gente não consegue. Aí vai faltar o quê? Faltar a motivação diária, tá? Falta a motivação diária para você buscar. Porque você acha que você não consegue. Então, é aquele negócio. Poxa, eu estudo, estudo e não saio do lugar. Só fico batendo uma trave. Não estou melhorando meus desempenhos. Então, tudo isso tem uma explicação. Me acompanha que você vai saber lidar com isso tudo. Outro neurotransmissor muito importante é chamado serotonina. As pessoas, às vezes, falam serotonina também aí. Mas, irmão, você está entendendo. Você está entendendo. É o que importa. Tá? É o que importa. Serotonina. Regula o quê? O humor. Ele tem a capacidade de regulação do humor. Aí o cara fala. Sim, mas se a minha dopamina estiver baixa, eu estou sem motivação. Estou tendo recompensa e o meu humor está afetado. Está vendo que tudo se afeta? Então, por isso que a gente tem que controlar. Porque eu tenho que ter o quê? O meu humor tem que estar bom. O meu humor tem que estar bom. Eu tenho o quê? Tenho que dormir. Tenho que relaxar. Então, eu tenho que conseguir atingir minhas metas diárias. Então, você está vendo que é a ligação que a gente tem dentro do nosso cérebro, dos nossos neurotransmissores. Então, essa sinapse entre os neurotransmissores precisa estar excelente para que eu consiga evoluir. Óbvio que vai ter aquele dia que você está mais para baixo, que é natural do teu andamento não ser tão bom. Mas relaxa. É só um dia ruim e um dia ruim passa. O que você precisa entender é agradecer, porque você ainda respira e pode passar por esses dias ruins. Lembre-se, agradeça até nos piores momentos da sua vida. Você ainda está vivo e é isso. Você vai buscar um dia de cada vez. Às vezes, essa sombra que você está passando aí, às vezes demora mais um pouco, mas não tem problema. O que você pode fazer para ajudar a regular a sua serotonina? Porque a ansiedade também é pesada quando a gente deixa esse neurotransmissor para baixo. Então, frequentemente no cérebro, você tem que ativar essa serotonina, essa sinapse. Para quê? Para que o seu sono fica bom, o seu humor fica bom e tudo vai fluir. Por isso que eu falo que o concurseiro, quem estuda, enfim, tem que dormir, tem que descansar, tem que relaxar, tem que fazer essa troca do sono ali, aquele sono REM. Tem que sonhar, que é aquele momento que a gente transforma a nossa memória de curto prazo, memória de longo prazo, a retenção. Enfim, isso é papo com outro caminho. Se liguem, que eu quero terminar de falar sobre serotonina aqui. Exercício físico. Por que as pessoas gostam tanto de sensação de exercício físico ao ar livre? Por que você alimenta bem esse neurotransmissor? Porque você tem exposição à luz solar e a luz solar, ela regula a quantidade também de serotonina em nosso corpo. Então, isso é muito bom. Por isso que quando você malha, quando você treina, quando você faz uma atividade ao ar livre, em contato com a natureza, tudo flui melhor pra você. Beleza? Então, cabeça pensante, eu vou chegar na última aqui que eu gosto de falar, que é a noradrenalina. A noradrenalina também é chamada de, que alguns falam assim, luta ou fuga, é quando a gente trava, sabe quando a gente trava a nossa cabeça? É geralmente associado à noradrenalina. Ela tem um papel fundamental no nosso estresse, tá? No nosso estresse. E eu quero que você entenda que você não pode ficar sem estresse na sua vida. É necessário você ter um estresse, porque se você tiver com baixo nível de estresse, até seu estudo vai reduzir porque você vai ficar com sono. Muito doido isso, né? Tipo, você está estressado. Não estressado com pico elevado aí, não. Não nessa forma. Mas entender o que está acontecendo, aquele estresse necessário, né? Não é que quer dizer que o estresse, ele só é ruim. Não. Você tem que ter um estresse necessário pra que você trabalhe a tua atividade neural, né? É normal isso. Você precisa, porque isso dá atenção, isso desperta a noradrenalina, certo? E também ela ajuda na resposta de quê? Sono, duro, humor. Quando você controla suas neurotransmissões, tudo é excelente. Eu falei pra um último aqui, mas não foi o último não. Eu gostaria de falar também sobre a endorfina. O que acontece com a endorfina? Sabe quando você tem aquela sensação que quando você para de malhar, para de treinar, você fica pra baixo? Você fica pra baixo mesmo, tá? Porque a endorfina, ela desempenha um papel, né? Que vai incluir dor e promoção de bem-estar, né? Por isso que às vezes a gente sente a dor lá no... Por isso que às vezes a gente sente a dor ali quando a gente tá malhando e tudo mais. A gente quer mais porque a gente tá vendo o desenvolvimento. Às vezes você volta pra academia e fica dolorido, normal. Mas você quer voltar, quer voltar, quer voltar porque você tá tendo a recompensa, né? Olha ali a dopamina, né? Olha a noradrenalina, olha a endorfina. Entende que é tudo, tudo junto. E é isso que eu preciso que você capte pra evoluir nos estudos, tá? O que acontece com a endorfina? Por isso que a gente tem que treinar. Por isso que a gente tem que treinar. Independente do concurso que você vai fazer. Por isso que tem que botar a mente pra ficar ativa. Você tem uma redução do estresse, tá? Com essa liberação de endorfina. Por isso que as pessoas gostam de treinar, gostam de malhar. E se faltar isso na rotina dela, ela fica o quê? A pessoa fica louca, quer malhar, fica estressada porque não treinou. Normal, tá? E acaba criando o vício. O vício de quê? O vício da liberação daquela endorfina. E quando ela não é liberada, o cérebro sente. Melhora também no quê? No teu humor, porque controla a tua atividade neural, o teu controle de estresse. E aumenta a tua motivação. E é o que a gente precisa pra quê? Pra estudar pra concurso público, pra qualquer prova. Então, se liga aí. O que você precisa, então, aprendendo esses neurotransmissores que eu trouxe aqui pra ti? O que é que é preciso? É preciso você ativar o cérebro de forma eficiente, tá? Você tem que começar com a revisão rápida daquilo que você já estudou. Por isso que tem cronograma de estudo. Você aprende na minha consultoria ou na minha mentoria. Fique à vontade. O link fica aqui na descrição do canal. É só você entrar e escolher aquilo que realmente vai fazer melhor pra tua individualidade, pro que você busca, tá? Então, você tem que ativar esse cérebro com essas revisões rápidas do que você já aprendeu, semeando aquela mente, sabendo quando buscar nessas revisões rápidas pra fazer o quê? Starts, gatilhos sobre aquele assunto, beleza? Anotação eficiente. Fazer anotações curtas e objetivos, por isso que eu gosto de utilizar o Ctrl-C, Ctrl-V, por isso que eu monto toda a minha estrutura no computador pra depois trabalhar a anotação, né? Que eu falo sobre ficha pautada, contar história, né? E é isso. Você tem que fazer esses resumos objetivos ali, essas anotações curtas, mas que o quê? Desperte aquele gatilho mental também, que você puxa outra matéria e assim vai. Toda a estrutura de como montar o material, você sabe, você tem aqui. Um espaço de estudo, né? Um espaço de estudo onde tu vai entender como você vai estudar, a forma de estudar, aquele seu espaço organizado é excelente. Então, você tem que ter um espaço pro seu estudo, pra sua mente chegar e falar, ah, entendi, aqui é o local de estudo. Assim como alguns de home office e tudo mais colocam a roupa apropriada pra trabalhar, nem tá trabalhando, mas ele coloca porque ele vai trabalhar em casa. Então, ele se sente melhor quando ele coloca a roupa do trabalho, porque ele se sente realmente trabalhando e ele não fica à vontade, tá em casa, em home office, trabalhando, mas à vontade. Então, tem muitas pessoas que funcionam assim, você tem que entender o funcionamento do teu cérebro, a tua individualidade é a coisa mais importante que existe. Olhe pra ela, não se compare, tá? Não se compare. Testar seus conhecimentos. Você precisa testar seus conhecimentos como? Simulados, exercícios, os simulados direcionados com aqueles exercícios que eu fiz naquela primeira, segunda, não importa. Eu preciso entender como que tá meu desempenho, não só nessa semana que eu fiz exercício dessa matéria, mas sim como que tá o meu geral sobre essa matéria ou sobre essas matérias. Então, faça realmente divisões de simulados que isso testa seu conhecimento. E outra, se liga, cabeça pensante. Eu falo muito sobre o quê? Controle emocional na hora da prova, né? Eu falo muito sobre isso. Por quê? Porque se eu vou treinar o meu simulado lá de ABCDE, eu vou treinar pra responder uma questão e ir pra segunda. Então, quando eu estiver diante de um simulado fazendo isso, eu vou responder. Eu vi lá ABC, vi que a C tá certa, nem vou ler mais. Vou pra segunda, vi que a A tá certa, nem vou ler mais. Mas vou diante. Eu não leio tudo, eu não vou cansar minha mente. Então, tudo que eu treino, tudo que eu treino é o que eu vou fazer na hora da prova. Eu não vou fazer diferente. Se eu fizer diferente, eu posso fazer o quê? Ir por água abaixo. Por isso que o quê? Eu treino. Isso é um treino. É alto desempenho. Alto desenvolvimento. Você é um atleta da tua aprovação. Um atleta do teu objetivo. Um atleta da tua meta. Então, você também precisa de quê? Ensenar pro teu cérebro o que você aprendeu. Por isso que eu falo do contar história, da revisão pra mim mesmo. Eu gosto de terminar o assunto e contar pra mim mesmo. Então, por que eu boto no papel? Porque eu vou montar a estrutura do que eu lembro, né? E vou contar a minha história sobre aquilo que eu acabei de ler. Porque eu quero reforçar a ideia no meu cérebro antes de fazer exercícios. Depois eu trabalho os exercícios. Primeiro, eu conto pra mim como são essas histórias do que eu acabei de ler. Se você quer aprender isso e muito mais, tem aí o link aqui abaixo. Beleza? Se liga, Cabeça Pensante. Trouxe informações baseadas realmente na neurociência e de como funciona o nosso cérebro, os nossos neurotransmissores. Só que você tem que entender como que é a sua vida, como que é a sua rotina. E a sua individualidade é a coisa mais importante nesse momento. É olhar pra si e lembrar do que eu sempre falo, o que eu acabei de falar no início desse vídeo. Seja o seu melhor a cada dia. Valeu, Cabeça Pensante? Não esqueça de compartilhar, tá? Dá um joinha, deixa algum recado aí. Quando quiser falar comigo, pode falar que eu sempre estou respondendo aqui. Ou então, através do canal aí do WhatsApp. Você pode estar mandando, olha, Cabeça Pensante, me coloca no grupo aí de informações. Eu vou te colocar no grupo de informações. Eu estou colocando várias informações sobre muita coisa. É um grupo que não se fala muito, mas o que tem lá é de suma importância. Fique à vontade pra mandar mensagem, pra trocar uma ideia, tirar alguma dúvida. E compartilha esse vídeo aí, Cabeça Pensante. Tamo junto!